Olá! Hoje na economia do Portal Fato Online, você vai ver a polêmica em torno do desconto oferecido pelo governo para quitar dívidas de empregados domésticos junto à Previdência. Será que a Operação Lava Jato chegou ao fim? Lá em Política, você vai ver o que diz o presidente da Associação de Juízes Federais sobre o assunto. Lá em Brasília, você vai ver por que é tão caro construir no Distrito Federal. E não deixe de acompanhar todos os detalhes do treino e a tietagem com os jogadores do Flamengo aqui na capital federal. Saia do automático! Seja bem informado, seja fato online.